Então aqui, para poder fazer o almoço, nós vamos estar colhendo umas couve e cebolinha e coentro. Vai fazer aquela farofinha mineira para o almoço de Natal. Muito bonito aqui ó. Então aqui está a cebolinha, o coentro e a couve. Tudo aqui no canteiro suspenso, na lateral do corredor aqui de casa. Aqui já colhemos o pimentão também e a couve está muito bonita. Praticamente todo dia se colhe couve e ela está, né?